Luz do fundo, luz de contra, luz principal, luz de preenchimento. Se você quiser saber por que eu comprei a Sony A7S II, que é a câmera que está me filmando agora, assiste o vídeo até o final. Transcrição e Legendas Pedro Negri Olá, eu sou o Renato e nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco sobre a Sony A7S II. As vantagens, as desvantagens, por que eu comprei, sobre o corpo dela, sobre a qualidade de gravação de vídeo, sobre a qualidade de foto e muito mais. A Sony A7S II, ela é uma câmera de fotografia com foco em filmagem. Ela é uma câmera mirrorless, o que significa que ela não tem um espelho igual a maioria das câmeras fotográficas tem. E por esse motivo dela não ter um espelho, ela fica pequena e também leve. Ela é uma câmera full frame, eu adoro full frame não só por causa da qualidade de imagem, mas porque você tem um desfoque de fundo maior e você tem um ângulo muito mais amplo. Então se você está usando uma 50mm, você está usando de fato uma 50mm, e não uma 85mm, sei lá. E quando você está usando uma lente grande angular, muitas vezes ela vai te dar um desfoque no fundo, mesmo com uma lente grande angular, o que uma câmera de sensor menor não consegue fazer. A tela que fica atrás dela, ela não tem uma qualidade muito boa. Então principalmente quando você for usar debaixo de sol, você não vai conseguir enxergar direito. Tudo bem que para isso tem o visor, que como ele é digital, ele serve tanto para foto quanto para vídeo. E além disso ela tem uma certa flexibilidade, não é como eu gostaria que fosse, eu gostaria que virasse a tela para eu conseguir gravar vlogs e para eu conseguir tirar selfies, mas essa certa flexibilidade já ajuda bastante. Sobre a bateria dela, ela dura pouco, e por isso que eu tenho 5 baterias, porque eu nunca quero ficar sem bateria quando eu quiser fotografar ou filmar. Ela também tem um estabilizador de imagem interno, dentro do corpo da câmera. É um estabilizador de 5 eixos, ele ajuda muito a estabilizar, mas assim, não é que nem você ter um gimbal ou um glidecam, não é, mas ajuda. Sobre o menu dela, ele é um pouco complicado, mas eu gosto muito da câmera porque ela tem botões que você pode customizar, ele tem um botão que também chama função, que aparece opções na tela do que você pode mudar de configuração na câmera. Então o fato do menu ser um pouco complicado acaba não atrapalhando, porque você tem tudo customizado na sua mão ali. Essa câmera, ela filma em 4K, que é o que está me filmando agora. Você pode gravar 4K em 24 frames por segundo ou em 30 também. E você consegue um bitrate de 100 megabytes por segundo. Isso significa quanta informação tem na sua imagem. O que é bastante, porque eu uso cartões de 90 megabytes por segundo. Então o arquivo que chega para mim é de 90, porque é um cartão excelente, é um cartão até inclusive caro, por ele ser bom. E mesmo tendo esse cartão bom, eu não consigo pegar toda a capacidade da câmera. Mas ela também filma 1080p, 24, 30 e 60 frames por segundo, em 50 megabytes por segundo. O que já é uma informação um pouco menor. Então eu sempre opto por gravar 4K quando eu não estou fazendo slow motion. E ela também filma em 120 fps em 1080p, mas aí já é com 100 megabytes por segundo, então já é uma informação boa. Só que quando você filma em 120 fps, ela dá um crop de 2.2 vezes. Para você que não sabe, fps significa quantas fotos por segundo a câmera está tirando, para ela conseguir fazer um vídeo que pareça fluido ao olho humano. Então o que o nosso olho assemelha é 24, 30 frames por segundo. Abaixo disso a imagem já vai dando uma travada no movimento e você percebe que são fotos. A vantagem de você gravar com mais de 30 fps é que você pode depois reduzir eles, duplicando a duração do vídeo e tendo um slow motion. Porque se você fizer um slow motion a 30 quadros por segundo, se você fizer um de duas vezes, você vai ter 15 quadros por segundo. Então vão ficar aparecendo várias fotos ao invés de parecer um vídeo fluido. Por isso que é muito legal você ter 120 fps, para você poder fazer uma câmera lenta de menos de 25% da duração original do vídeo. Além disso, ela é uma câmera que é excelente em baixa luz. É a melhor do mercado. Ela vai de ISO desde 50 até 406.900. Se eu estiver falando errado vai estar aparecendo aqui o texto na tela. O que acontece? O ISO é a sensibilidade do sensor. É o quão sensível o sensor está à luz. Então quanto maior o número do ISO, mais luz vai ter na sua imagem. E 400.000 é um número muito grande para ISO. Poucas câmeras chegam a 400.000. Inclusive eu arriscaria falar que essa é a única. Mas você consegue chegar até um ISO 50.000, numa qualidade super aceitável. Então eu estou fazendo aqui o teste com f5.6, ISO 128.000. Agora eu estou fazendo em 1.8 de abertura, ISO 16.000, para ter uma ideia da qualidade mesmo em baixa luz. É uma imagem aceitável, não é uma imagem que você joga no lixo. Agora para a foto, aí passou de 1.600 para mim, aí já fica um pouco complicado. Eu tiro fotos a mais de 1.600, óbvio, porque se precisar não tem problema nenhum você usar um ISO maior. Só que a partir de 1.600 ela já perde um pouco da definição da imagem. A partir de 1.800, né? Mas 1.600 depois disso já não fica tão legal. Ela tem um Dynamic Range muito bom. O que significa isso? Quando você tem um ponto muito escuro e um ponto muito claro na mesma imagem, a câmera tenta compensar e chegar a uma média de exposição. E essa câmera consegue pegar informações muito claras e muito escuras em uma imagem só. Isso é ter um Dynamic Range muito bom. E outra coisa que ajuda no Dynamic Range é você poder gravar em S-Log, que é um formato flat da Sony, S-Log 2 e S-Log 3, que reduz muito o contraste e a saturação. Para você ter uma imagem com um Dynamic Range muito bom, e quando você adicionar contraste na pós-produção, ele não vai perder esse Dynamic Range. Quando você está gravando ou tirando foto em S-Log, você tem que lembrar de expor a sua imagem um pouco a mais. Isso acaba complicando um pouco, porque eu geralmente exponho corretamente e depois faço um ajustinho ou outro que precisar na edição. Mas em S-Log você precisa expor um pouquinho a mais, então às vezes acaba confundindo. Isso é um ponto ruim. Ela tira a foto em 12 megapixels, o que é uma resolução baixa em comparação às câmeras de hoje em dia. Mas ela tem essa baixa resolução por causa do ISO. O que acontece? No sensor, você tem que escolher se você vai dar prioridade para a resolução da foto ou para a qualidade em baixa luz da câmera. Geralmente as câmeras fazem um meio a meio, assim, e não colocam nem tão boas em baixa luz e nem com tanto megapixel. Mas essa câmera tem um destaque muito para a baixa luz, então ela acaba prejudicando em megapixel. Mas, mesmo assim, mesmo tendo um megapixel baixo, não é isso que faz dela uma câmera ruim de fotografia. As fotos são excelentes. Se você quiser ver elas, inclusive, me siga no Instagram, né? Arroba Renato de A Prado, underline, não esquece do underline. E muito por causa desse Dynamic Range mesmo, que ela tem essas fotos boas e superiores a várias câmeras que tem mais megapixels que elas mesmo. Ela também tem foco automático, que são com 100 pontos, mas não são cruzados. É um foco automático bom, ele te segura. Eu geralmente não uso, eu opto por usar foco manual, porque eu prefiro mesmo. Ele é um foco automático bom, mas ele podia ser melhor. Bom, enfim, ela tem uma qualidade de imagem muito boa. O que ela capta de informação é muito superior em relação a câmeras desse tamanho. Então, o Dynamic Range, a resolução de vídeo, os megabytes por segundo, né? São coisas que fazem da imagem muito boa e muito nítida. E eu comprei ela porque eu queria ter esse 120 fps em 1080p, que é um negócio insano. Porque tem câmeras que tem 120 fps que não é muito bom, mas nessa câmera é fantástico o 120 fps. E além disso, gravação 4K, isso foi um negócio que eu falei, não, agora eu preciso ter uma câmera que grava em 4K. Minha câmera principal, porque o meu drone firma 4K, a minha GoPro firma 4K, meu celular firma 4K. Minha principal câmera firma 1080. Por isso que eu quis trocar por uma de 4K. Também por causa desse Dynamic Range muito bom que eu resolvi comprar. Isso foi um negócio que me puxou muito a comprar essa câmera, porque a quantidade de informação é um negócio absurdo. É surreal pensar que uma câmera desse tamanho faz o que faz. Então é isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, não esqueça de se inscrever e de deixar seu like. Me siga no Instagram, arroba RenatoDeAprado, underline. Assista esse vídeo aqui, passando aqui do lado, porque ele tá muito legal também. Foi sobre meus equipamentos fotográficos. Então é isso, valeu, falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho